Olá pessoal do canal Curiosidades, bom dia. Eu sou o Rude, do canal Curiosidades. Desejo a todos vocês um bom dia, né? Bom, estamos aqui na região do Tambador, na qual eu estou fazendo uma filmagem sobre, mais uma vez, sobre a natureza aqui, as paisagens, os pés de Buriti, né? Como vocês podem observar, para me fazer uma apresentação aí para vocês, do natural aqui da região do Tambador. Convido a vocês para estar colocando suas visualizações, seus comentários, e não deixe de se inscrever aí no canal Curiosidades. Desejo a todos um bom vídeo. Desejo a todos. 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 Vamos lá. Vamos lá.